Olá pessoal, olha essa ferramentinha aqui, o que que ela faz? Essa aqui eu já comecei a raspar, tenho um pouquinho aqui já raspado, agora olha só que delícia Uh, legal, essa é a do teto da minha vó, mas é eficiente, hein? Beleza? Vai em coco raspado aí Beleza?